Eu sempre tive uma coisa que o público, o trabalhador da madrugada, quer dizer, do turno, da noite, madrugada, eu acho que ele pode fazer isso, mas por tempo limitado. Eu acho que a própria empresa que contrata uma pessoa que trabalha no turno, madrugada, era assim, trabalha três meses, aí ele vai para de manhã, trabalha três meses, como durante muito tempo se fez nos Estados Unidos, quando tinha a Bolsa de Valores, era o pregão, que era aquela maluquice, todo mundo berrando, todo mundo tendo um ataque, fazia assim, o cara que ia para o pregão, ele trabalhava no máximo seis meses ali, depois ele ia para um serviço interno, porque aquilo era uma apiração, aquilo era a coisa mais estressante que tinha, porque os caras com trinta e poucos anos estavam infartando. Exato, eu acho que isso seria uma boa estratégia. E até para os gestores entenderem que perfil de pessoas que eles vão colocar para trabalhar à noite, um vespertino se dá muito bem no plantão noturno, porque ele acorda tarde, dorme, e ele fica bem à noite. Entendi. Eu trabalhei à noite, ele consegue ser produtivo, né? Sim. Ele consegue ser produtivo, e ele não sofre tanto o impacto da privação de sono do período noturno, porque a melatonina de um vespertino, por exemplo, o pico de liberação dela é de manhã. Então ele chega em casa... E tudo bem, aí tem algumas estratégias que são usadas hoje para diminuir um pouco o impacto no relógio biológico, né? Só que a maioria dos trabalhadores em turnos hoje ainda sofrem muito com baixa remuneração. O setor de saúde remunera mal. Aí outras áreas eu não sei muito bem, né? Mas normalmente são pessoas que têm dois empregos, aí saem de um hospital e vão trabalhar para outro. Vai direto para outro para compensar. Assim, o horário comercial é das 8 às 18, né? Então a pessoa tem que ir no banco, tem que fazer supermercado, tem que cuidar de filho. Não é muito fácil. Eu trabalhei muito tempo à noite, e eu tinha ainda condições, não tinha filho na época, eu tinha condições de fazer um horário, mas eu saía do plantão, ia dormir. Mas assim, dormia das 9h às 1h, depois eu ia para o laboratório fazer pesquisa, aí eu dormia em casa aquela noite, aí na noite seguinte eu ia para o laboratório de manhã para poder dormir à tarde, para dar o plantão à noite. Ainda assim, comecei a perder memória, desenvolvi uma gastrite, comecei a ficar doente. Você não é vespertina, você é matutina. É, eu sou mais para matutina. Mais para matutina. Então o desgaste era muito maior. Muito, e a gente não tinha opção de escolha. Tinha que ir, era rodízio, sabe? Entendi. Então os profissionais tinham que irrodizear. E aí foi um dos fatores que me fez desistir de trabalhar em hospital, muito foi isso, assim, a rotina estressante de plantão. Eu fico imaginando o técnico de enfermagem, né? Porque às vezes ele tem uma noite inteira muito desgastante dentro do hospital, porque o hospital não para à noite. Não. E aí entra aquela coisa do salário, e aí sai dali, já vai para o plantão do diário. Quer dizer, deve ser uma qualidade muito precária. E essas pessoas, elas desenvolvem muito mais doenças, né? Doença cardiovascular, o índice de absenteísmo por doença mental é muito grande. Tem trabalhos que mostram, o primeiro ano não é o ano mais impactante, mas do segundo ano até o quinto, você aumenta de 0,1% para 30% o índice de absenteísmo. E a maioria das coisas, são acidentes domésticos, na maioria das causas, acidente doméstico por queimadura e por doença mental. Transtorno de ansiedade, depressão, crises de bipolaridade, que são muitas vezes encadeadas por essa privação de sono. E aí você falou uma coisa muito interessante, né? Porque assim, não necessariamente, não é a privação de sono que vai causar a bipolaridade, mas é o gatilho que vai abrir aquelas pessoas que são geneticamente predispostas. Predispostas para isso. E às vezes aqueles que estão controlados ou estáveis, eles acabam entrando em crise muitas vezes por causa disso. A gente tem muitos psiquiatras hoje que encaminham para tratamento de distúrbios, porque distúrbios respiratórios do sono é uma outra vertente muito prevalente, né? E quando diagnostica e tem, eles mesmos falam, ó, a gente não consegue ter o mesmo êxito no tratamento se a pessoa estiver roncando, tendo apneia, faltando oxigênio, dormindo mal. E a prevalência de apneia do sono é 30% na população do Brasil, então são mais de 70... É 30%? 33%. Isso quem chega a fazer uma polisonografia, ter acesso... 2%. 2% em média. Tá. Só.